Música Olá pessoal, eu sou o Amarelo e hoje vamos falar sobre caricaturas Isso mesmo, vou mostrar para vocês um pouco de caricaturas A caricatura vem muito do artista que está fazendo Pois ele tem que observar o que a pessoa tem de mais ou de menos E exagerar naqueles lugares Eu dou um exemplo com esse desenho aqui Perceba que nesse primeiro ele não dá nem para, vamos dizer, hum... Para rir Mas o mesmo desenho, olha só Eu acho que todo mundo conhece esse personagem Principalmente com esse bordão Quando você exagera o que ele tem a mais Então ele fica engraçado E a partir daí, uma caricatura Observe a caricatura que o artista fez de mim Hã? Viu só pessoal? Que coisa! Esse artista exagerou mesmo com a minha caricatura Mas é assim mesmo que tem que ser feito Quanto mais exagerada ela ficar, mais engraçada Veja nesses links alguns exemplos de caricaturas E faça sua própria Tente fazer, tente exagerar Afinal, uma caricatura só é uma boa caricatura Se estiver bem exagerada Veja os exemplos Veja outros artistas Toda vida que o artista for fazer uma caricatura Mesmo que seja da mesma pessoa Ela ficará diferente O que tem que se parecer é com a pessoa retratada Veja outro exemplo Caricatura do próprio artista Ele faz várias dele mesmo Olha só como é que fica Diferente Mas todas se parecem com ele É a vez de vocês Veja nesses links que estão aparecendo aqui Uns vídeos de caricatura sendo feita digitais Nesses dois vídeos você vai ver Uma totalmente desenhada e pintada E a outra só pintada Numa mesa digitalizadora Veja como foi feito Tente fazer uma caricatura olhando ao vivo Para a pessoa Que também é muito legal Como exercício Então, mãos à obra Não! Mãos ao lápis e papel! Pessoal, por hoje é só Falei sobre caricatura Espero que vocês tenham gostado E façam a de vocês E até o próximo vídeo Com mais Desenho e pintura E... Tchau!